Cara, a minha mulher endoidou. Ela disse que eu não ligo mais pra ela, só quero saber do meu trabalho, só quero saber da Meio Norte. Ela disse que tudo que eu faço é pensando na Meio Norte, mas ela que tá me chamando já de Meio Norte. E ela só fala comigo falando o nome dos programas. Hoje mesmo de manhã, ela já me acordou dizendo, bom dia, Meio Norte. Olha, hoje eu vou fazer uma revista com você. Hoje eu vou fazer uma ronda na tua vida, e tudo isso vai ser agora. E ela continuou dizendo, e diz que todo final de semana vai bater um papo no boteco. Mas eu tenho a certeza que tu anda procurando gente e negócio. Eu fico por mais de 70 minutos nesse universo te esperando, e tu só me dando olé. Tu ia gostar se eu saísse nesses bar e companhia, com a saia curta, com super top, mostrando meus caminhos e estrelhas. E falando nisso, eu acho que eu vou dar um passaporte pra você, pra ir em todas as cidades, pra ver se tu ensai. Ensai de mim, ensai de vir fazendo coisa que não presta. Olha, isso é coisa de bicho. Eu sei do meu direito em cidadania. Contigo eu não tenho um momento de fé. E isso é incrível, que a vontade que eu tenho é de te dar um teleleco na tua cara, e mandar tu... no roda. Mas tu diz que tudo isso é vida de artista.